A bebê de Maite Perrone, chamada Lia, já chegou ao mundo, né, junto do fruto do seu relacionamento e com Andrés Tobara, depois de toda aquela polêmica. Pois bem, começou a vazar, a circular umas imagens de um bebezinho que estão dizendo que é a filhinha de Maite Perrone e que uma amiga da atriz postou em sua rede social. Eu não achei. Mas eu vou mostrar a imagem para vocês e vou mostrar algumas coisinhas para a gente tentar desvendar. Será que é a foto oficial da bebezinha de Maite ou não? Da Lia. Vem comigo então, já clica no joinha porque olha, dá trabalho fazer vídeo, viu gente? Então clica no like para valorizar o nosso trabalho e o nosso vídeo alcançar um público ainda maior. Conto com você então, vamos para o vídeo sem mais enrolações. Recapitulando rapidinho para vocês, no domingo, dia 14 de maio de 2023, eu fiz uma live aqui no YouTube, onde eu falei, né, sobre a Maite Perrone, a gravidez dela, que estava muito quieto, ninguém sabia de nada. E eu falei assim, gente, eu acho que já nasceu a bebezinha, só que Maite Perrone não vai anunciar. Porque ela está sumida e tal, tal, tal. Na segunda-feira, dia 16, melhor, dia 15 de maio, Foi lançada uma reportagem no site El Heraldo México, Usa, quer dizer, El Heraldo Usa, onde anunciaram que, pelo que parecia, a pequena Lia já havia nascido na sexta-feira, dia 12 de maio, né, porque Dulce Maria havia dito já durante aquela semana que Maite e Andrés já estavam nos Estados Unidos para o nascimento da bebezinha. E aí, na terça-feira, dia 16 de maio, Maite Perrone anunciou essa foto, né, Aí anunciando a chegada da pequena Lia ao mundo. Olha só, Maite então postou essa foto aqui, né, com a mão dela, a mão do Andrés Tobar, e a mãozinha da bebezinha, né, a bebezinha com uma roupinha amarela, só mostra ali a roupinha, parecendo o cabelinho, né, ó. Bem-vinda às noites mal dormidas, às fraldas, junto ao nosso amor incondicional, é nossa mais grande bênção, te amamos, Lia. Até esmeralda pimentel, né, É, ó, bênçãos infinitas à sua família, comentou ali nessa foto de Maite Perrone. Bom, e outra pessoa que comentou também, que foi bem estranha, né, foi a Sabine Moussier, né, a grande atriz aí mexicana, que na época de Meu Pecado, né, as duas haviam trocado tapas de verdades durante as gravações, né. A Sabine Moussier havia dado, né, um tapa de verdade na Maite, na novela sem querer, e aí depois Maite retribuiu o tapa, né, até diziam que elas não eram amigas, olha só. Amor meu, felicidades com a alma, que grande bênção preciosa. Agora, mais que nunca, vão conhecer o amor puro e incondicional. Lhes desejo uma vida plena e cheia de felicidade e amor, aonde sempre vão com a mão dos três. Bom, muitos comentários, muitos famosos comentários ali, a publicação de Maite, e aí, claro, que chama a atenção, né, que ela não ia mostrar o rosto do bebê, só que, como eu falei pra vocês, Maite Perrone, ela é muito nesse negócio de energia. Então, como ela demorou pra anunciar a gravidez, demorou pra anunciar o nascimento, vai demorar pra mostrar o bebezinho, né, que nem a Sandy, acho que até hoje, não sei se já mostrou o filho dela ou não. Esperamos que mostre, a gente quer ver, mas acho que tá certo ela esperar mais um pouquinho, né. Mas tem circulando uma imagem de um bebezinho, que eu tentei procurar no Google, pra ver se talvez alguém pegou do Google, não achei. Mas estão falando que essa foto aqui, confira, é a bebezinha de Maite Perrone, junto com Andrés Tobar, né. Mandaram essa foto ali, se tá circulando em uns grupos do WhatsApp, que dizem que uma pessoa próxima aí de Maite compartilhou. Ó, nossa bebita, né, nossa bebezinha Lia, será amada e cheia de apapátios. Mas eu fiz uma atenção aqui, é que ali em cima está escrito Maite Perrone, Perrone, e Maite é Perrone, com N no final, né. Então, não sei, ali pra mim, que alguém que mandou pra alguém, talvez se passando pra Maite, não sei, né. Estão falando que diz que essa daqui é a pequena Lia. Até o momento, nenhum meio de comunicação anunciou nada, acredito que se fosse oficialmente a Lia, a foto já teria viralizado, e com certeza já estariam aí nos meios de comunicação, na imprensa mexicana e tal. Mas até agora ninguém comentou nada, nenhum suportal notícia falou nada, sobre alguma foto da bebezinha, né. E diz que tá circulando outras fotos, com a Maite Perrone segurando ela no colo e tal. Eu duvido muito, gente, porque a Maite, eu acho que ela nem é de mandar a foto da filha, ela é tipo assim, porque ela tem medo de vasos também. E acho que, eu acho que uma amiga da Maite não iria anunciar a foto, né, tipo, a mãe falar assim, ó, eu não vou postar, você pode postar. Se Maite não tá postando a foto da filha, ia permitir que a amiga postasse? Acho que não, né. Tenham lá minhas dúvidas. Mas enfim, você acha que é ou não é? Comenta logo abaixo a sua opinião, que é muito importante, tá? E olha, aproveita a promoção do canal. Vem comprar rifa do canal Guga Tube em parceria com o nosso canal Guga Noveleiro. Nossa rifa, o primeiro prêmio é 500 reais, o segundo prêmio é 200 reais, os outros prêmios, tá vendo aqui do ladinho, garanta já seu número para apenas 2 reais. E se você comprar 5 números, ou seja, 10 reais em rifa durante, na hora que eu estiver ao vivo no YouTube, nas lives do canal, você ganha um número de brinde, tá? Você compra 5 números e ganha um de brinde. Então, aproveita a promoção, compre sua rifa em 5 números, né, durante as lives, tá certo? Sorteio a princípio, será dia 25 de junho de 2023. Se a gente conseguir, vai ler tudo até lá, que eu acho que vai vender, porque já está vendido muitos números. O pessoal está comprando já, tá certo? Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e se inscreva no canal e visita meu canal Guga Tube lá com novidades todos os dias. Beijos! Tchau, 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 tchau.